Oi, meus amores! Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu espero muito, muito mesmo que sim! Vamos para mais um vídeo do nosso canal, meus amores! Hoje é início de semana, tá? E eu já lavei roupa dia anterior aí, tá? Já tirei do varal, já tá ali na caminha pra dobrar, guardar, mas vou esperar essas que eu vou lavar hoje. Hoje eu vou continuar lavando e resolvi gravar pra vocês, tá, meus amores? Então, bora lá pro vídeo! Vamos ver como está o tempo hoje por aqui. Já é tarde, tá? Não é cedo, já deve ser umas 15 horas, por aí, tá, meus amores? Ó, vou mostrar o sol, como o sol já está bem distante, olha lá! O sol já está bem, bem fraquinho já, tá? Aqui o nosso pezinho de acerola. Meu amores, agora não estamos com a acerola aqui. Choveu esses dias, sabe, meus amores? Mas só que não nasceu a acerola ainda, tá? Olha só! Vocês podem ver aqui, olha aí, tá? Então, agora vamos vir aqui e vamos subir pra mostrar pra vocês que eu já lavei o cobertor, né? Que era de ontem, igual eu falei com vocês, né? O dia anterior, né? Eu já lavei e deixei no balde porque o varal estava cheio de roupas, né? Não ia caber o cobertor e hoje meu esposo colocou o cobertor aqui. Vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. O cobertor, ó, já tá aqui. Tá escuro, mas dá pra vocês verem agora, né? Então, o cobertor tá aqui, ó, já. Nossa, escureceu de novo. Ô, meus amores. Não sei por quê, né? Deixa eu chegar mais perto pra ver. Isso, agora dá pra vocês verem melhor, ó, tá? O cobertor tá ali. E tem aqui, ó, também algumas roupinhas de ontem, né? A blusa do meu esposo e a bermuda. E esse varal aqui tá vazio. Que eu tô lavando mais roupas, olha aí, ó. Tá? Tô lavando recente da roupa, igual eu falei com vocês. E também eu vou lavar os tapetes. Os tapetes estão ali. Eu tirei os tapetes todos da casa, né? E tem os tapetes da semana, da outra semana também, que não foi lavado, tá? E eles estão aqui pra ser lavado. Eu vou dar uma virada aqui e mostrar pra vocês, tá? Aqui, ó. Os tapetes tá aqui, são todos esses, tá? E eu vou lavar também. Depois que eu lavar as roupas. E agora eu vou mostrar as roupas que eu já bati no tanquinho pra vocês, tá? Aqui, ó, o tanquinho tá aqui. Isso aqui é a água de ontem das roupas que eu lavei vocês, que eu falei com vocês se eu lavei. E as de hoje, que eu deixei aqui, né? Aqui, ó. As roupas, tá? De hoje. Aqui. E, meus amores, tem também, ó, esqueci de falar. Tem aqui, ó, uns panos de cozinha. Cozinha, isso mesmo, ó, aqui, ó. Tá? Que eu tenho que lavar também, tá? Mas só que esses panos de cozinha, eu não vou lavar agora, porque eu vou deixar eles de molho. Aí eu vou colocar, ó, mostrar pra vocês o que eu vou colocar nele, ó. Colocar água sanitária, né? Porque vocês viram que tá muito feio. E eu gosto de colocar, né, pra branquear. Branquear. E vou ver se eu coloco também bicarbonato. Não sei, tá? Então, agora eu vou torcer ali a roupa e depois eu volto com vocês, né, com as roupas no varal, né, meus amores? Mostrando vocês, tá? Meus amores, aqui, ó. Já bati esses tapetes no tanquinho. Aqui é um pano de chão também. Já tá ali. Aqui, ó, temos mais tapetes, ó. Vocês podem ver, mais embaixo tem mais ainda, tá? Aqui, o pano de prato, olha só. Eles estavam todos escuros, já estão clareando, meus amores. Olha só. Tem mais ainda, né? Aqui eu coloquei a água sanitária, né? Aqui que eu falei com vocês. E coloquei bicarbonato. Não coloquei sabão, tá, meus amores? Só isso, tá? Coloquei aqui. Aqui, meus amores, só ficou estes panos aqui, ó, tá? De molho, que é toalha de mesa, pano de prato, tá? De molho. O resto eu lavei tudo. Aqui, ó, os tapetes. Eu coloquei aqui, ó. Olha só. Esse aqui. Chega pra trás um pouco. Aqui tem mais um, ó. Lá atrás tem outro. Vocês estão vendo? Aqui tem esse. Esses negocinhos aqui, ó, meus amores, é porque a gente, eu lavo no tanquinho, né? Aí, solta as penujinhas das outras roupas. Aqui tem mais tapete, igual eu tava falando, né? Solta as penujinhas. Por quê, meus amores? Porque eu lavo as roupas e aí com... Como? Com a água que eu lavei, as roupas, né? E aí, eu venho e lavo o tapete, essas coisas. Sapato, como tem pra lavar. Tudo isso aí que eu tô mostrando pra vocês é pano de chão. Isso aqui eu, é... Eu uso como tapete na sala, tá? E agora eu vou mostrar as roupas pra vocês, tá? Aqui, ó. Daqui pra cá são roupas. Ó, isso aqui tava forrado no sofá, tá? Aqui, ó. Tá? E aqui, ó. Aqui tem... Olha só pra vocês verem, ó. Um pano de prata, daqueles que vocês viram que tava bem amarelo. Até que ele ficou bem clarinho, né, meus amores? Outra aqui, ó. Aí eu deixei no cloro, igual eu falei, né? E na... No bicarbonato. Aí depois, na hora de lavar, que eu passei sabão em barra, tá? E... Aqui eu já tinha mostrado, né? Que são algumas roupas de ontem, né? Meu esposo tá aqui. E agora vamos aqui pra frente, meus amores. Olha lá. Essa calça do meu esposo eu lavei também. Só tinha o cobertor aquela hora aqui, né? Que eu mostrei a vocês, né? E aqui... Nesse varal aqui da varanda, ó. Ficou isso aqui. Ficou a calça. Aquela calça minha. Duas toalhas. A camisa do meu esposo. Não sei se eu tinha mostrado essa calça da outra vez. Essa aqui já tá quase seca, tá? Só ficou aí pra acabar de secar mesmo. Foi dessa vez que eu lavei, não, tá? E olha aí, meus amores. Já está anoitecendo, né? Olha aí. Vocês podem ver. Tá? Então, meus amores. Eu termino esse vídeo por aqui. Mostrando novamente os panos, né? Que vocês viram que tava bem cardido. Que eu não usei sabão em pó pra clarear eles. Então, eu coloquei bicarbonato. E cloro, né? Cloro, água sonetária, essas coisas. E depois só passei sabão em pedra. Até em barra, tá? Então, está aqui. E eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. E até o próximo vídeo, meus amores. Beijão. Fui. Fui.